Na lista da terceira chamada do vestibular de verão da UDESC, os 449 convocados deverão comparecer na próxima quarta-feira, dia 22, às duas horas da tarde, nas secretarias de ensino de graduação dos centros. É preciso levar a documentação exigida pelo edital. O número de convocados pelos centros é maior do que a quantidade de vagas para possibilitar o preenchimento total nos cursos. Os candidatos que chegarem dentro do horário serão chamados por ordem de classificação. Quem não conseguir vaga poderá ser reconvocado em caso de desistência de outro candidato, já que mais chamadas estão previstas pelo calendário. Além disso, a Universidade do Estado de Santa Catarina publicou a lista da segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Os candidatos convocados deverão comparecer no dia 2 de março, às duas horas da tarde, em ponto, nas secretarias de ensino de graduação, munidos de documentos. Se não houver problemas com a documentação, a matrícula será realizada. A UDESC reservou 25% das vagas do semestre para o SISU. Das vagas de cada curso da universidade na primeira chamada, 20% estiveram voltadas para candidatos que tivessem feito ensino médio em instituições públicas e 10% para candidatos negros. Quem não conseguir vaga poderá aguardar a última chamada, marcada para o dia 10 de março. Informações podem ser obtidas com as secretarias de ensino de graduação dos centros.